Música No Halloween, alguns se fantasiam, saem para pedir doces, outros ficam em casa assistindo filmes de terror, mas em Atibaia a galera juntou tudo e fez mais uma edição do Halloween Run. Na teoria, a corrida é bem normal. Tem a galera concentrada e preparada em busca do primeiro lugar, os que vêm apenas para participar e essa galerinha aí, que vem especialmente para assustar os participantes. Eu estou aqui junto com o staff da galera para assustar o pessoal na corrida. E veio todo igual o Pennyweiser, que está super na moda. É, então, na verdade, o que está na moda aí, a gente está aderindo. Então, para assustar o pessoal, a gente está aí vestido de palhaço, bem assustador. E é exatamente esse clima assustador e descontraído que conquista a galera há três anos. E faz desta a corrida perfeita para curtir em família um Halloween diferente. Ela quer se divertir, né? Então a gente vem se divertir juntas. O que você veio fazer aqui hoje? Ver a amiga da minha mãe correr. Explica para a gente a sua fantasia. Do que você está vestida? De vampira. Dá uma giradinha para a gente, deixa eu ver. Está muito bonito. E você não vai participar da corrida? Não. Mas você está gostando de vir aqui? Sim. Ela é muito animada. Tem vários monstrinhos espalhados pelo caminho. Eles vão assustando, vão dando uma força, falando, vamos, gente. Já está acabando. É muito legal. Vale a pena. Para ajudar a entrar ainda mais no clima, além dos monstros espalhados pelo percurso, a estrutura contou com banheiros, barracas de alimentação e até maquiagem artística para quem resolvesse entrar na brincadeira. Eu acho que o mais divertido para ela é ser a fantasia. O pessoal vem num clima mais divertido também. Eu estou com a minha namorada aqui, já fizemos a maquiagem. Vai ser legal, vai ser um momento divertido. Com expectativa de quase mil corredores, a largada para o percurso de seis quilômetros foi às 20 horas e por lá não teve assombração, viu? Mais uma vez, o José Carlos, que este ano também ganhou a Corrida da Fogueira, levou o primeiro lugar na categoria masculina. De novo você aqui como primeiro lugar. Já a categoria feminina chegou um pouco depois, mas ainda assim também teve só os representantes. Eu já tinha corrido na primeira edição, foi em 2015, ganhei. Aí o ano passado eu fiquei lesionada da moto, acidente de moto, daí não pude correr. Mas vim para esse dia, porque eu particularmente adorei essa prova bem organizada. E esse ano, novamente, o mesmo percurso, um pouquinho alto, porque eu estava um pouquinho parada, né? Devido à gripe essa semana, mas deu para concluir, finalizar e ganhar a prova. Foi ótima. Eu corri o ano passado, fui a primeira na categoria. Esse ano é geral. Foi muito bom. E pelo visto, a fantasia não atrapalha, viu? Pois a turma da maquiagem também cruzou a linha de chegada. Eu estou recuperando uma lesão no joelho, não esperava de chegar entre os quatro. E você veio todo maquiado, preparado para o Halloween e foi muito difícil correr com essa maquiagem toda? Não, a maquiagem não atrapalhou nada, não. Só falta do treino por causa do joelho, mas foi tudo bem. Brincadeiras à parte, a corrida foi mais uma vez sucesso e já tem previsões para o próximo ano. O legal com o Halloween abrange uma área muito grande, então dá para a gente brincar bastante, né? Então, a gente tem que trazer parceiros, patrocinadores para o evento, para agregar mais no evento. E mesmo assim, a gente tem umas ideias no meio do percurso para trazer coisas novas, os monstros mesmo. Ano que vem já estamos com coisa na cabeça que vai deixar esse evento mais legal ainda. Ano que vem já estamos com coisa no meio do percurso para trazer coisas no meio do percurso para trazer coisas no meio do percurso.